Agora vejo o caminho para o nosso glorioso regresso ao poder! Mas eu não quero... Cale-se! Quieto, meu pequenino! Você deve estar exausto! Vá dormir, meu povo! Hora de sonhar! Pois quando você crescer, Rey vai se tornar! Boa noite! Boa noite, meu pequeno príncipe! Amanhã seu treino se intensifica! Exilado e perseguido, ordenado sem defesa! Quando me lembro de Simba, eu fico um pouco deus! Mas eu tive um lindo sonho Que eu gosto de lembrar Para alguns talvez medonho Mas me ajuda a descansar A voz de Simba a morrer Sua filha a se contorcer! Sua leoa a gritar! É música no ar! Essas pedras no caminho Eu já tentei esquecer Sei que isso é mesquinho Mas pra que deixar viver? Pois agora tem alguém Com quem Simba quer brincar Uma guerra que já vem E que vai ser o que matar! A melodia do demônio Contraponto do horror A sinfonia vai tocar Música no ar! Zira se foi Mas Scar está aqui Pra te ensinar A arte da vingança O desejo de pagar O desejo de pagar Turma, seu moleque! Ou quer dizer Volte a sonhar Pois quando você crescer Rei vai se tornar A guerra que eu sempre quis A vitória do meu aprendiz Vingança vamos! Celebrar! Eu já posso ouvir sim Kofu vai treinar! Vejo um mundo novo A se levantar Eu já posso escutar Use! Se levantar No ar Ha 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 ha!